Com as fortes chuvas na madrugada deste sábado de 23 de janeiro de 2016, o curso Wellington Renascença ficou alagado mais uma vez. Então as fortes chuvas que inundaram o curso Wellington Renascença, prejuízo enorme de imobiliário, de cadeiras e aproximadamente 30 a 40 centímetros de água dentro do curso Wellington do Renascença. Estamos fazendo a manutenção em todas as salas, substituindo o imobiliário, substituindo as cadeiras e até segunda-feira já teremos aula normalmente. Mas isso mostra mais uma vez o descaso da Prefeitura de São Luís para com a sociedade, para com a cidade de São Luís. Nós solicitamos várias vezes da Prefeitura de São Luís a manutenção das galerias na região próxima do Renascença e até hoje não foi feito nada. Então pela falta de manutenção nas galerias do sistema de esgoto, nós temos mais uma vez uma inundação no curso Wellington e nas lojas próximas aqui na região do Renascença.